Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou pra mim esse Samsung M20. A gente vai aprender a fazer o procedimento de hard reset, que serve quando você esquece a senha, quando tá bugado o aparelho, com vírus, tanto faz. O procedimento apaga tudo que tem no aparelho, tá? Então retira chip, retira cartão de memória, deixa a bateria carregada no mínimo 50%, tá? A minha tá em quase 50% ali, ó, então tá ótimo. Então, se tiver muito baixo, você pode fazer com ele carregando, certinho? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pronto galera, com o aparelho em mãos, o que a gente vai ter que fazer? Você vai pressionar o botão power e vai desligar. Só que o que acontece, às vezes, o aparelho pede a senha pra desligar. E você quer formatar justamente porque você não sabe a senha. Como que a gente faz, David? Você vai pressionar o botão volume menos e botão power. Aperta os dois, o aparelho vai tirar um print da tela. Continua segurando. Quando ele apagar, você solta o menos e aperta o mais. Ó, apagou, soltei o menos e apertei o mais. Não soltei o botão power. Segura, tá? Até ele aparecer uma outra telinha. Aí ó, apareceu isso, você solta. Tá? Maravilha. Entramos na tela de recovery. David, o meu não deu certo. Você pode colocar o cabo USB e fazer isso, tá bom? Que às vezes com o cabo USB conectado, o carregador quer dizer, dá certo também, tá? Se você tá aqui, maravilha. Vamos só prosseguir. Nessa telinha, você usa a tecla menos pra descer, a tecla mais pra subir e a tecla power pra poder selecionar, certo? Então ó, vamos descer até o IP data barra factory reset e seleciona com power. Desce até aqui ó, redefinição para configuração original. Seleciona com power. Você pode ver que o meu, algumas opções estão em português. Se o seu tiver todo em inglês, não tem problema, é a mesma coisa, tá? Ele aparece isso aqui depois que você formata, tá? Você vai descer até aqui ó, o IP cache partition, tá vendo? Seleciona com power. Desce até a opção yes. Aí tá vendo? Aqui já tá em inglês, tá vendo? O celular é meio doidinho mesmo. Seleciona com power. Vai aparecer isso aqui. E ele volta pra cá de novo. Nessa primeira opção que já tá marcada, reboot system now, você só vai selecionar com o botão power. E seu aparelho já está totalmente formatado. Olha só galera, se o seu aparelho, quando ele ligar, né? Ele vai pedir a conta do Gmail, aquela conta da Play Store, que você usa pra poder baixar seus aplicativos e tal. Se você lembrar, é só você colocar ela e usar seu aparelho normal. Às vezes ele não pede. Se ele não pedir, maravilha. Caso ele peça e você não saiba, link na descrição, vai ter um vídeo ensinando você a fazer o desbloqueio de conta Google desse aparelho aqui, tá? É muito tranquilo. Só é mais um vídeo que você vai ter que assistir. Galera, o aparelho finalmente ligou. Vamos lá, ó. Tá pedindo pra gente escolher a linguagem. Colocar aqui em Português Brasil. Vamos lá, cadê? Português Brasil. Ok. Clica no azulzinho aí. Marca todas as caixinhas. Pronto, ó. O meu apareceu a opção pular aqui embaixo, tá vendo? Se o seu não aparecer essa opção, é porque o seu tá bloqueado, tá? Então, o link na descrição vai ter um vídeo ensinando a fazer o desbloqueio do M20. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Valeu, até a próxima aí. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.